Preparação, pagamento, subsídio, fundo, fim do ano para o Macaim e a Território Nacional. Atenção ao porcento e tolulores em Lima. Quarta-feira, semana, nem o Coordenador-Geral, Secretariado Técnico, programa subsídio fim do ano para o Macaim e a Território Nacional. João Coimbra, RTT, informa, baseia para o decreto-lei número tolululores em Rito para a Rihongrua Ruanulores em Grua. Artigo Ida, com a base de subsídio fim do ano para o Macaim e a Território Nacional. Nia Ractuir, baseia para a base legal decreto-lei refere Secretariado Técnico, Ministério Solidariedade Social no Inclusão, atingindo a porcento Rito Nulores em Lima, mas bem a implementação em decisão Rússia Superior. Preparativos técnicos atingindo 75%, nem de decisão final Rússia Superior. É ligado com a ferramenta legal, né? Ato avançar. Se... Antes, estou, em novembro, se ia cair mudança Rússia, Rússia, com o decreto-lei, pronto, está tendo atual ajustamento. No entanto, tecnicamente, tem na fatim, então, secretariado na estabeleção, então, preparativo na fatim, a decisão ato implementa, que ela implementa, nem competência decisora sereninha, ou que, por exemplo, se ia assunto rumo, que precisa ter alteração, que ter suspensão, mas decreto-lei, nem decisão superior sereninha, ame técnico, pronto, ame tenta, tu preparas, o ato nevema, que liga a necessidade de implementação. João Coimbra salienta, orientação, Ministério Solidariedade Social, no Ministério Administração Estatal, retancada, subsídio, dólares, atos, rua, laos, ba, família, vulnerabilidade, maibaba, uma canjoto. Orientações, no Ministério Solidariedade Social, retancada, o Ministério Administração Estatal, retancada, catada, pagamento, subsídio, não é, ba, uma canjota, então, quer dizer que, suco, o chefe do suco, se apresenta, sereninha lista, uma canjota, ba, Ministério Administração Estatal, para depois, encaminhar, mais, Ministério Solidariedade Social. Total, uma canjota, liurrigo, atos, tolo, macassai, beneficiário, ba, subsídio, dólares, americano, atos, rua, o fundo, nebe, prevê, ba, programanê, a mútu, milhão, hitunulu. Inês, das Dores, Miguel da Costa, para RTTL. A tu reta, informação, factuais, não atuais, que te halua, inscreva, e, a canal, RTTL, a denehan, botão, notificação, o comentário, na fara, tuta, ba, media, social, Cira, Célic.